E o incêndio em área de vegetação foi registrado no bairro Fioravante Marino, aqui em Colatina. A queimada aconteceu na tarde desta terça-feira e seguiu até a noite. Moradores registraram a intensidade do fogo, que se alastrou pela área de vegetação no bairro Fioravante Marino. Equipes do Corpo de Bombeiros de Colatina e Baixo Guandu receberam vários chamados para atendimento a incêndios florestais em vegetação, na localidade entre os bairros Vila Verde, Recanto dos Pássaros e Fioravante Marino, onde o incêndio se propagou com maior gravidade, pelo fato da vegetação estar alta e ser próximo a loteamentos residenciais, comerciais e industriais. O local de difícil acesso e íngreme dificultou o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, que se dividiram para a atuação no combate ao incêndio. Na manhã desta quarta-feira, era possível ver o estrago e as marcas deixadas pelo fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, somente neste ano, 12 queimadas irregulares foram registradas em Colatina. Lembrando que de maio a outubro, as práticas de queimadas são proibidas, devido ao período de estiagem, em que o fogo foge do controle com mais facilidade. Neste ocorrido, ninguém ficou ferido, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi difícil conter as chamas, por isso o cuidado deve ser redobrado. Vale reforçar ainda, que colocar fogo em área florestal é crime. Além de multa, o responsável também pode ser preso. Por hoje é só, Cláudia. Amanhã voltamos com mais destaques aqui da região. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Elisângela, pelas informações. Obrigado, Elisângela, pelas informações.